Você tem palacete e lucente Tem joias e criados à vontade Sem ter nenhuma herança, nem parente Só anda de automóvel na cidade E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente E embora não se saiba se é verdade Você acha nas ruas diariamente Anéis, dinheiro e até felicidade E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos alunos da sociedade Que vá encontrar em sua frente Promovem festivais de caridade Em nome de qualquer difunto ausente E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Obrigado.